Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cícera da CG Flores e hoje eu vou estar ensinando pra vocês confeccionar os moldes das nossas flores e folhas e vou trazer dicas maravilhosas pra que nossas flores fiquem perfeitas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Também nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e vamos começar a nossa aula. E para entendermos melhor sobre os frisadores, eu trouxe três modelos de frisadores que são pétala única, explico já o que é isto, e trouxe três frisadores que são frisadores de pétalas conjugadas. Pra que nossa flor saia perfeita, caprichada, a gente precisa fazer um molde também, no capricho, no jeito. Então, o que a gente pode fazer? Sempre a gente diz, para os clientes, que o molde da flor é a tampa do frisador. De fato, realmente é. Mas, há alguns detalhes que nessa aula de hoje a gente vai ficar conhecendo. Por exemplo, o frisador de pétala única, ele é muito simples. Vamos riscar aqui, e ele já sai praticamente perfeito. Então, a gente tira a tampa do frisador. Esse frisador é a folha universal. Tá? Então, a gente traz aqui. Nele, não há segredo algum. As bordas são lisas. A gente pega a tampa do frisador. E, simplesmente, para tirar o molde, risca. Certo? O frisador da cipreste, Que é uma flor e folha. Também é muito simples de fazer o molde. Encostamos aqui. Eu trouxe só o papel para mostrar aqui algo para vocês. Tiramos o molde pela tampa. Tudo bem, tudo certinho. Também não tem nenhum segredo. É simples. E também tem esse outro frisador, que é a Samambay Asplenium. O molde dele também é muito simples. Basta riscarmos. Ele não vai ter nenhum segredo Nas suas bordas. Ele é liso. E assim a gente faz os moldes. De frisadores de pétala única. Que podem ser flores, como a cipreste. Essa aqui. E que pode ser de folhas. Certo? Agora, a vantagem de um frisador grande, No caso da Asplenium, É que você, dentro dele, pode fazer vários tamanhos. Ou, especificamente, vamos dizer, Três tamanhos, para você trabalhar E fazer lindas flores. Porque, praticamente, todo frisador de folhas, Ou pétala única, você também faz flores. E isso é muito bom. É uma grande ajuda que o frisador nos dá. E como é que a gente faz? Para fazer modelos menores, tamanhos menores. É só você pegar aqui. Você riscou a folha maior, pela tampa. Aí você pega a mão livre mesmo aqui, ó. Sorrindo, sem problema. Deixando sua criatividade fluir. Você dá um risco no tamanho que você quer. Então, fiz um tamanho médio aqui. E quero também um tamanho menor. Menorzinho. De uma pétala menor. Quero fazer uma linda flor dentro do frisador de folhas. Então, eu vou fazer tamanhos diferentes. Vou fazer um molde menor, um molde médio. E o grande, que já é o tamanho normal dela. Dois riscos aqui, a mão livre. Não se deve ter medo. Porque o frisador lhe proporciona fazer maravilhas. No tamanho que a gente precisa. Então, aqui eu fiz mais ou menos uma simulação de três tamanhos. De molde. Que eu posso estar utilizando para fazer uma linda flor. Tamanho pequeno, tamanho médio, tamanho grande. Depois que eu risco os meus moldes, né? Dentro dos frisadores que eu quero. Aí você pega e vai passar para um material mais firme. Que pode ser classificador. Como eu fiz os meus. Que pode ser papel cartão. Que pode ser papelão de caixa de sapato. Pode ser aquela transparência de raio-x. Enfim. A gente faz o molde mesmo no material que a gente quer. Para poder riscar no EVA. Então, aqui é só a gente agora recortar cada um deles. E fazer o molde original. Para podermos começar a trabalhar. Aqui eu fiz molde de frisadores que são pétala única. Eu espero que dê para entender. Porque agora a gente vai ter uma ideia. Aqui está também o frisador da cipreste. O frisador, o molde da cipreste, aliás. E assim a gente recorta e cola onde precisar colar. Para que o nosso molde fique resistente. Para que possamos fazer as flores. Esses são pétalas únicas. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre os conjugados. Que é onde eu quero frisar mais um pouco. Quero explicar um pouco melhor. Então, esse frisador aqui é um frisador conjugado. Por que é conjugado? Porque ele tem cinco pontinhas unidas, juntas. Então, peguei um grande. Peguei um médio. Esse aqui é o da cipreste. Esse aqui é o da cipreste conjugada. Ele tem oito pétalas unidas, juntinhas. Certo? E também peguei um dos menores. Que é a laranjeira. É um frisador pequenininho. E vai ter molde dele? Sim. É importante. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho agora com eles. Continuamos a dizer que o frisador é a tampa. Ou, que o molde é a tampa, gente. Tá? E é verdade. Então, a gente vai riscar aqui. Inicialmente, sem segredo nenhum. Pode seguir direitinho pela tampa, realmente. Eu trouxe esse frisador da rosa para fazer o molde dele. Por quê? Porque rosa é uma flor muito especial. E se vocês, quando forem fazer o molde, ficar no risco somente da tampa, porque a gente realmente disse que o molde é a tampa, não vai ficar nunca uma rosa linda, perfeita. Nele, a gente precisa fazer alguns ajustes. Porque se eu pegar esse molde aqui, recortar e colar em cima do classificador, ou dos matérias que eu antes já falei, quando frisarmos, quando riscarmos e recortarmos no EVA, que colocarmos na sanduicheira para aquecer, para frisar aqui dentro, ele vai encolher e não vai dar a beleza da rosa. Geralmente, todo frisador que tem essas bordas mais elevadas, frisadores fundos, ele exige, mesmo que a gente faça o molde pela tampa, que realmente é pela tampa, continuo insistindo em dizer, que a gente faça uma organização nele. Dá para perceber aqui, pelo molde que eu fiz, o risco da tampa, que ele aqui, olhe, nas entradas, ele é preso. Então, ele vai precisar, primeiramente, ter uma liberdade de espaço aqui, para poder soltar bem as pétalas, quando formos montar a flor. Vamos precisar nele fazer um aumento nas pétalas, de mais ou menos meio centímetro a um centímetro, às vezes varia, a depender do EVA que a gente vai estar riscando. Então, a mão livre mesmo, sem medo, olha, uma indicazinha que eu fiz questão de preparar nessa aula, é você pegar e crescer o seu molde. Muita gente, às vezes, reclama, porque não consegue fazer uma rosa bonita, e, principalmente, a rosa de pétala virada, que é esse frisador que eu trouxe. Mas por quê? Porque, justamente, segue só a tampa, não dá a entradinha aqui, ó, nas laterais, em cada lateral das entradas, e aí não fica uma rosa bem feita. Então, não é difícil. O importante, gente, é que entendamos que todo o molde, todo o frisador conjugado, para que eu tenha um bom resultado nas flores, feitas neles, eu preciso riscar, realmente, pela tampa, mas eu preciso crescer um pouco, de meio centímetro a um centímetro, a depender da minha necessidade, a depender do material, do EVA que eu esteja usando, preciso crescer a pontinha, as pontinhas do meu molde, para que fique uma flor realmente bonita, bem feita. E a rosa, principalmente, porque montar uma rosa, sem que as laterais dela virem um pouco dentro do frisador, não tem muita graça. Então, não é difícil, basta você se concentrar bem aqui, ó, e ir crescendo. em cada pétalazinha, na proporção, de todas. Então, a gente consegue, crescer bem o molde, para que, ao passarmos para o duplex, fique um frisador, fique uma flor maravilhosa. Pode crescer bastante, como eu disse, de meio centímetro até um centímetro, para que, assim, a flor saia realmente no seu modelo certinho. Eu trouxe esse outro modelo também aqui, ó, que é a sépula conjugada. Muita gente tem dificuldade de fazer ela bonita, perfeita como ela é. Mas isso por quê? Porque é o que eu já falei. Inicialmente, a gente tira o molde pela tampa. Então, quem foi iniciante, que estiver começando o trabalho com o EVA agora, que vai precisar tirar os seus moldes, lembre sempre que toda flor conjugada vai precisar desses retoques. Para que, assim, você consiga gostar do seu frisador. Vejam aqui, que quando eu tirei o molde, olha como ele ficou meio esquisito, né? Mas aí você vai e vai afinar as pontinhas, para que ele fique bem legal. Então, nesse caso aqui, você não vai crescer por fora. Você vai apenas afinar a pontinha deles aqui por dentro. A gente vai fazer umas pontinhas. são esses detalhes pequenos que fazem toda a diferença. E também esses pequenos detalhes onde você consegue fazer modelos de flores diferentes. No caso aqui da cépula conjugada, a gente pode fazer mini girassóis, podemos fazer gérberas, podemos fazer margaridas. Então, a gente vai aqui, ó, procurando afinar a pontinha. é bem simples. Basta se concentrar, pensar na flor linda que pode sair daqui também. e a cépula conjugada é um frisador muito rico em utilidade. Dentro dela, nós fazemos a parte de finalizar as flores, fazendo o fundinho verde, a cépula verde. Nós fazemos miolos de flores, médias e grandes. Nós fazemos também, como eu já disse, girassóis, gérberas, margaridas. tá certo? Aí, pra gente entender melhor, faz aquela risquinha, que é onde a gente vai precisar entrar um pouco mais com a tesoura. Ó, já dá um outro formato. tá certo? Aí, agora aqui, depois de feito isso. Ah, deixa eu logo mostrar também a outra que eu mostrei, o frisador, né? Da laranjeira. Flores pequenas, como laranjeira, como estrela americana, que é essa. E como tantas outras, brinco de princesa, flor do campo, tantas outras. Nós temos duas opções. ou fazemos o molde pela tampa também, ou então, fazemos círculos ou quadrados até sobras do EVA. Fazemos círculos assim, aí, tudo bem. Risca no EVA, frisa, e depois acerta. Pra flor ficar linda, porque ela tem que ficar desse jeito. Isso se for no EVA, tá, gente? Mas se for nos tecidos, os mais variados tipos de tecido, é necessário fazer o molde. Por isso que eu quero fazer o molde dela pra vocês verem. Aí, alguém pode olhar pra ela e dizer, meu Deus, que florzinha pequena, não vou conseguir. Consegue. E fica linda. Aí, o que a gente faz? Eu continuo dizendo que o frisador, que o molde é pela tampa do frisador. A gente risca. Realmente é muito pequena, mas sabemos que arte é vida, arte é alegria. Então, olha, quando a gente começa a fazer isso, a gente nem sente. Dá vontade até de não parar mais, porque é tão envolvente, é tão bom, tão gostoso. Aí, o que a gente faz aqui? No caso da laranjeira, a gente não vai também aumentar, porque ele tem que ficar, ó, praticamente o mesmo tamanho. Vamos apenas organizar aquela entradinha aqui. e na hora que formos recortar e colar, ou então riscar no classificador, fazer as entradinhas, ó, e quando a gente risca e recorta no EVA, que nós teremos uma sequência de aulas mostrando, esses mesmos moldes que eu tô fazendo aqui, a gente vai, em outras aulas, recortar no EVA, pintar e frisar pra vocês verem como fica bom o efeito, viu? Vocês vão perceber quanto fica legal fazer o molde, mesmo tão pequenininho. E repetindo, é preciso fazer o molde por quê? Porque se, sem esse molde aqui, você não consegue fazer uma laranjeira de ceixim, de organdie, de failete, de flanela, de veludo, por quê? Porque todos são tecidos de couro, de courino, tá? De pano de saco de chão, de felpa, da toalha de banho, então tudo tem que ser nesse moldezinho. E fica um trabalho maravilhoso, que a gente também vai ter conhecimento aqui no canal. Tá certo? Então, depois que a gente risca o molde e que faz as alterações necessárias, né, repetindo aqui, nossos moldes de pétala única, que são folhas e que são flores que também fazem flores e folhas ou os conjugados que a gente precisa, no caso da rosa conjugada aqui, ó, aumentar o tamanho do final das pétalas ou no caso da cépala conjugada aqui, que a gente precisa afinar as pontinhas pra poder dar um efeito realmente bonito ou no caso da laranjeira que a gente precisa também dar as entradinhas aqui, ó, voltadas para o centro. Depois que a gente faz esse processo, passa para os classificadores. Certo? Vou encostar aqui só pra vocês terem uma ideia de tamanhos. A rosa. A rosa aqui eu cresci mais ainda, viu? Porque a rosa conjugada, eu volto a repetir, é uma flor, um frisador que muitos têm, muitos fazem rosa, mas sempre a gente escuta dizer, ah, não saiu perfeita, não saiu bonita. Por quê? Porque não foi crescido as pontas das pétalas. E se você fizer isso, vai ser maravilhoso. Aqui a outra opção pra flores pequenas, você pode tanto fazer o molde, porque vai ser bom pra aproveitar nos tecidos, ou se for no EVA, você, não querendo fazer o molde, você faz um circulozinho maior do que o frisador. Aí vai esquentar na sua sanduicheira e frisar aqui dentro. Só que depois vai ter que fazer as bordas pra poder ficar nesse tamanho. Tá certo? Isso são dicasinhas importantes pra que nossas flores ganhem vida realmente, ganhem beleza. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, por favor, deixem seu comentário. Tá bom? Obrigado pela paciência e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto